Não dá nem pra ver, mano. Daqui a pouco a gente vai entrar lá e a gente vai ver também. Porra, mano. O prédio é abandonado. O cara tá mijando aqui, mano. A gente vai ter que entrar mesmo? Não, vai ter que entrar, mano. Vambora, gente. Ah, que parada que é aquilo na janela. Eu não quero nem saber o que você viu na janela. Eu tô começando de lá antes. A agulha já começa a ser sinistra aqui. Vai, 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 vai. Só falta achar a boneca aqui. Mano, Jesus, se tiver boneca... Pode falar alto de graça. Fala uma frente com o telefone, mano. Pega o telefone, mano. Não, vai com o telefone, mano. Vai, vai, vai. Eu vou emitir dois, só tem um... É, parada. Como é que você vai entrar nisso aqui? Você não sabe onde vai dar? Isso não é falta pela rodovia. Tem rodovia, ó. Eu não vou dar a volta que já... Manda do céu, quem tá aí dentro? Você não viu nada? Você não viu nada? Ô, vamos dar uma vasculhada aqui primeiro. O que é que você escorreu, mano? O que você escorreu? O que é que você escorreu, mano? O tênis até desamarrou. Vamo, vamo, vamo. Não, não tem que entrar lá, ué. Não vai dar uma capa genora não, mano. Vai bem sinistra, hein? Sinistra, hein? Que parada é foda, mano. Ó, tem cinco, vai. Não ia dar, mano. Mano, foi maldade. Eu achei que era uma pessoa ali. Qual que é o nome do canal? Mano, vai fazer os vídeos pra depois saber o nome do canal. Eu vou ter que postar no meu coelho. A prioridade é os vídeos, mano. Puta, bota de arma. Mano, ó, não vai ter um infarto agora, não, mano. Não. Ainda veio que tava na frente do HC, menino. Tinha abandonado. Recorreu antes de entrar, ué. Ah!